Não, acho que não muda nada. O São Paulo foi devidamente operado sem anestesia, né? Os dois pênaltos foram absurdos. Negócio bizarro, né? Eu vi gente ideologiando, quer dizer, agora os caras ficam procurando, procurando, até encontrar alguma coisa que possa parecer minimamente um pênalti e marcam. Acho que o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem e o Corinthians fez mais um jogo ruim. Renato Alrux jogou a maior parte do tempo, ou seja, não é que o Corinthians preservou os jogadores. Então, eu ainda acho que o São Paulo tem um retrospecto melhor, foi mais competitivo nos últimos jogos e o confronto não vai ser só em Itaquera, são dois jogos. Vai depender muito, claro, do São Paulo também entender isso, se desligar um pouco dessa coisa de tabu que só existe porque no jogo passado, essa mesma arbitragem brasileira arrumou um pênalti para o Corinthians, que evitou a derrota corinthiana. O São Paulo vencia o jogo, jogou melhor, criou muito mais, apertou o Corinthians. Foi superior, jogo recente, que foi empate nessas circunstâncias. O São Paulo acho que ainda é melhor e é o favorito para se classificar. Em dois jogos, obviamente, sempre lembrando para aqueles que não entendem, que se você olhar no dicionário, o favorito não é sinônimo de vencedor antecipado ou coisa parecida, é só o favorito. Mas acho que o São Paulo ainda é o favorito. O jogo de sábado foi muito condicionado pelos erros da arbitragem e o Cuiabá tem sido uma equipe, de fato, competitiva, chata, né? Por acaso que já está ali, na frente do Atlético Mineiro, né? Na frente do Atlético Mineiro. Então tem ali o seu valor também, o time lá do Davidson, que perdeu o pênalti e fez ali uma presepada antes ali. Mas ele tem sido muito importante na campanha do Cuiabá. Do Cuiabá.